o pessoal mais um vídeo aqui do lote 3 em Antônio Dias nesse setor que a obra está bem adiantada vou dar uma chegadinha aqui na frente aqui vai perceber que isso aqui para como fosse um acostamento um lugar para o caminhoneiro parar e dar uma descansada provavelmente pode ser né não acredito seja a pista não eu acho que não a pista vai ser essa aí ó tá encimentada já aí ó então pessoal esse setor aqui a ou a parte de de cimentamento já tá bem adiantado uma levantada Zinho aqui uma olhadinha na frente lá ó então essa parte aí tá bem adiantada viu sei com duas semanas provavelmente vai estar pronto dá uma virada aqui que eu vou seguir até ontar as máquinas ali as máquinas que que faz o realmente que coloca no concreto né coloca o cimento aí na 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 via aí tá vendo que eu tinha falado pregas coloca o o o asfalto e parece que vem com com concreto com o cimento por cima pelo jeito tá vendo aí ó tinha falado no vídeo no vídeo passado vídeo anterior aí ó tá aí essa parte escura aí ó eu acho que é isso mesmo que eles faz vocês vem coloca o asfalto depois vem e coloca o concreto em cima vou dar um pulinho lá naquela naquela máquina lá dá um chego lá naquelas máquinas ali ó cheguei né lá tem um rapaz aí vigia nessa casinha aí ó que tinha lá cegadinho na sombra só vigiando as máquinas olhando para ninguém mexer lá ó tá lá dentro ali ó quer dar um aqui ó chego na máquina aqui ó chegando aqui ó é só então tá aí ó essas são as máquinas que vai colocando o o concreto cimentando a a via a br381 lá na frente mas tá pronto já desse pedacinho para atrás aqui ó olhando do lado aqui tá passando carro aqui mas pedaço aqui que tá para trás aqui ó isso vai ser rapidinho na levantada aqui isso vai ser rapidinho e cimentar ele fora fora aí ó essa semana mesmo aí ó já vai tá tudo pronto aí ó aí ó negócio falei escuro aí que eu achei que asfalto eu acho que é isso e vem coloca o com o concreto o cimento por cima aí olha só como é que ficou bom depois se tiver tudo cimentado aí fica uma beleza aí vai ter que colocar aquele que a proteção no meio ele chama guarde-rei sei lá como é que chama isso acho que é isso mesmo guarde-rei proteção no meio e pintar a pista né olha só para você ver então aí falta pouco esse pedaço aí rapidinho vão cimentar ele daqui a pouquinho vai tá tudo pronto essa parte para mim tá bem adiantado esse é o setor que tá bem adiantado em Antônio Dias setor que tá serviço nele tá bem mais avançado que eu o lá perto do do túnel lá do túnel tem que eles morro lá que as montanhas lá então se a vida mais trabalho aqui é mais plano já tá bem adiantado aí ó baixadinha aqui aproximar aqui então é isso aí pessoal um abraço a todos fica com um abraço com Deus e até o próximo vídeo abraço